Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim, mas isso vai passar Tudo na vida passa e esse amor não vou mais esperar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago o prazer Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não diz Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença eu também já cansei Segue sua vida vai me deixe em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Tudo na vida passa e esse amor não vou mais entender Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Muito obrigada as abençoe Obrigada as abençoe Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago o prazer Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença eu também já cansei Segue sua vida vai me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença eu também já cansei Segue sua vida vai me deixe em paz Não me procure mais Obrigada, 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 obrigada Obrigada Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Te arrumando Rapaz, gostaria que não gostaria Foi do mundo Uma dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Muito obrigada Deus abençoe Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comười antes Termina comigo antes Termina com heels Qual ter sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Que intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde é que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Não quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Ao vivo aqui no Marketing Paulista Essa é pra sofrer Qual ter sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrará Também, muito obrigada Alguém assim como você Vem me dizer onde é que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Vem me dizer onde é que eu te peço perdão Vem me dizer onde é que eu te peço perdão Vem me dizer onde é que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Muito obrigada, muito obrigada Amor que não aceitou uma outra mulher É difícil não te ver aqui Eu acordo não dá nem vontade de sair Na cama, um passarinho de inteiro de pijama Mas eu do lado da saudade e a sua vida Amor que não aceitou uma outra mulher Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer do final é pra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô solteiro forçado Eu tô no coração Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Não saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra você Faço pra esquecer o final, lembro de você, amor. Eu tô no centro solteiro forçado, eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado, eu tô na bagaceira, mas que eu só bagaço. Eu tô no centro solteiro forçado. Era pra ser você comigo aqui do lado, eu tô na bagaceira, mas que eu só bagaço. Era pra ser você comigo aqui do lado, eu tô na bagaceira, mas que eu só bagaço. Era pra ser você comigo aqui do lado, eu tô na bagaceira, mas que eu só bagaço. Eu tô no centro solteiro forçado, eu tô na bagaceira, mas que eu só bagaço. Obrigado.